Olha aí pessoal, é Recife, é Olinda, é carnaval O carnaval de Recife e de Olinda é sempre assim Jamais se vê no começo e muito menos o fim Jamais se vê no começo e muito menos o fim No sábado o galo canta e foge do galinheiro Ciscando frevos nas ruas sem se lembrar do puleiro Olinda, cidade e sonho, ostentam-se as ladeiras E o homem da meia-noite garante mil brincadeiras Olinda, cidade e sonho, ostentam-se as ladeiras E o homem da meia-noite garante mil brincadeiras O Alplaça é a ribeira, sobe e desce ladeira Esse violino é frevo a vida inteira O Alplaça é a ribeira, sobe e desce ladeira Esse violino é frevo a vida inteira O carnaval de Recife e de Olinda é sempre assim Jamais se vê no começo e muito menos o fim Jamais se vê no começo e muito menos o fim No sábado o galo canta e foge do galinheiro Ciscando frevos nas ruas sem se lembrar do puleiro Olinda, cidade e sonho, ostentam-se as ladeiras E o homem da meia-noite garante mil brincadeiras Olinda, cidade e sonho, ostentam-se as ladeiras E o homem da meia-noite garante mil brincadeiras O Alplaça é a ribeira, sobe e desce ladeira Esse violino é frevo a vida inteira O Alplaça é a ribeira, sobe e desce ladeira Esse violino é frevo a vida inteira Oh yeah! O Alplaça é a ribeira, sobe e desce ladeira E o homem da minha vida inteira O Alplaça é a ribeira, sobe e desce ladeira E o homem da minha vida inteira Obrigado.